Na vó Pode gravar aqui Só pra gente ver Isso aqui Depois como vai ficar Entendeu? Pode gravar Que é só pra resistir Isso aqui futuramente já tá limpinho Só o Coisa mais linda com isso aqui Só que dá trabalho Muito trabalho mesmo Tô paciência Fazer um investimento mesmo Em planta Entendeu? Açaí, banana, caju Pitomba Jaca Engar De dois tipos de engarço Abriu Elemento que eu trouxe de Belém Em 2002 Quando eu fui lá pela primeira vez É só isso Pôr o vídeo pra lá assim Pra mostrar Banana Tá produzindo Mandioca Mandioca Deixa a mandioca Eu vou De rebolo Vou retirar Pra usar pra terra Batata Tem batata Laranja Lima Mexerica Pôr o cão Tudo Vai Tá muda Com a rama Com a galha Ou seja Galha Com a galha Com a galha Ótima Com a galha Boa